Pessoal, este é o canal Brasil Notícias e eu sou o Rio Gley Fagundes e estou chegando aqui com uma informação interessantíssima. Prepara o chapéu para não voar, senta numa cadeira para você não cair e se você não quer cair da cadeira é melhor deitar. E melhor deitar no chão porque é difícil cair do chão, porque você ainda pode rolar e cair da cama, você está na cama. Gente, depois de tudo que nós já vimos no Brasil, vocês acreditam que um petista, esquerdista, saiu em defesa do filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro? Vocês acreditam nisso? Não? Pois eu vou mostrar para vocês aqui o que José de Seu aprontou. É, José de Seu ou está virando a casaca, ou não está batendo bem das ideias, ou está querendo alguma coisa. Eu não sei, será que ele está querendo fazer parte do governo Bolsonaro? Eu não sei, mas escuta só essa daqui. Cadê? 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 Aqui. José de Seu sai em defesa de Flávio Bolsonaro. Está aqui no Imprensa Viva, gente. Dá nem para acreditar nisso, não. Olha só. Condenado em duas ações penais na Lava Jato. Duplo em alto grau de jurisdição. Perdão. Duplo grau de jurisdição. Apenas que somam mais de 30 anos de prisão por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O mensaleiro José de Seu, apontado como o cérebro por trás dos crimes do PT, saiu esta semana em defesa do senador eleito Flávio Bolsonaro, PSL, no Rio de Janeiro. O braço direito do filho do presidente caiu em um relatório do COAF, que apontou movimentação financeira típica de mais de 1,2 milhões no período de um ano analisado pelo órgão. As suspeitas de que Flávio Bolsonaro seria um principal beneficiário do esquema de repasses de salários de nove assessores foi levantado por várias reportagens e manifestações nas redes sociais ao longo dos últimos 15 dias. O caso não foi ainda esclarecido. O ex-PM Fabrício Queiroz desapareceu do mapa. Bom, pula, pula. Segundo o Diário do Poder do jornalista Claudio Nirumberto, José de Seu se solidarizou com a situação do primogênito do presidente eleito. O mensaleiro condenado criticou os ataques contra Flávio Bolsonaro sem comprovação e disse que isso para uma democracia não é bom. Bom, pessoal, olha só que interessante, né? Tem mais aqui, mas eu não vou ler não. Aqui vai falar da condenação dele porque ele foi condenado, quanto tempo, blá, 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 que o Lula também está condenado e não sei o que mais, o Vacari Neto, e também ele tentou alguma coisa lá e blá, 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 blá. Mas o interessante aqui é que o Flávio Bolsonaro ganhou um defensor. José Dirceu, o maior, o cérebro, o pivô, o cara que profissionalizou a corrupção, o homem que fazia milagre. Não era o David Copperfield, mas fazia sair coelho da cartola, ou melhor, dinheiro da cartola, né? Ou cartola do dinheiro, não sei. Mas, enfim, gente, eu estou aqui, eu não estou acreditando nessa matéria que eu estou vendo, não. Gente, por favor, vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês conseguem explicar essa mudança, esse comportamento do José Dirceu? Será que ele está com medo do inferno? Já está velhinho, está pensando, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou purgar os meus pecados antes. Será que é isso, gente? Ou será que a consciência... Não, a consciência do José Dirceu não pesou, não, porque se pesar, quebra o pescoço. É tanta coisa que ali deve pesar pelo menos umas 20 toneladas de culpa, né? Se fosse pesar. Eu acho que não pesou, não. Eu não sei, eu estou sem entender por que José Dirceu tomou essa atitude de sair em defesa de Flávio Bolsonaro, né? Comentem, compartilhem, deixem a opinião de vocês aí, gente. Fala sobre esse assunto. Se vocês acham que tem alguma coisa errada, ou se isso é aquela velha história, né? Fingir de amigo para depois dar paulada, a caceta lá na frente. Será que é isso? Não sei. Pode ser uma estratégia? Também não sei. Porque o José Dirceu já criticou o Bolsonaro. Inclusive, criticou o próprio Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro esses dias em relação a esse negócio do COAF. Aí agora veio em defesa do Flávio Bolsonaro? Isso é de assustar, hein? Como era o nome daquele candidato nessas eleições? Não sei como é o nome dele. Era o Meirelles que dizia Abre o olho, Brasil. Era o Meirelles ou era o outro? Eu não sei se era o Meirelles, né? Mas dizia Abre o olho, Brasil. Então, abre o olho, Bolsonaro. Gente, esse negócio aí está muito estranho. Está esquisito. Olha, eu volto a qualquer momento com mais informações. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, apertem o sininho das notificações. Este é o canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você.